Olha, o balanço sempre mostra terrenos aqui abandonados, com muita sujeira, com mato alto, que causa incômodo para moradores, mas esse que você vai ver agora no Jardim Panorama, na zona leste de Franca, está trazendo risco para a vida de quem mora perto. Risco para a vida? Como assim? Balança aí, Rafael Ribeiro. O balanço geral veio até aqui a rua Salvador Chicaroni, no Jardim São Francisco, e os moradores aqui estão com um problema grave. Olha só o tamanho dessa aranha dentro do vidro aqui, nas mãos da Sônia. Essa aranha apareceu dentro do banheiro da casa dela, que é bem em frente aqui ao terreno, e ela tem duas crianças pequenas, e esse terreno está desse jeito já há mais de um ano, né, dona Sônia? Há mais de três anos, porque a gente começou a fazer pedido para limpar, eu já paguei para limpar uma vez, a vizinha que morava aqui antes plantava no terreno, o filho da dona veio, proibiu de plantar, proibiu de cuidar, eu e o vizinho que mora agora pediu para cuidar, ele não autorizou e fica desse jeito. Fora três cobras que apareciam na minha casa o ano passado, da coral verdadeira. Dentro da casa da senhora? Dentro da minha casa, uma no fundo, uma na sala e a outra na garagem. E a senhora tem criança pequena? Estou com dois netos, um de dez meses e um de um ano e quatro meses. Não, Valentim, eu estou impressionado com o tamanho dessa aranha. Eu nunca vi pessoalmente uma aranha desse tamanho. E a gente tem imagens de outras aranhas que os moradores também encontraram aqui em suas residências. Aqui na minha mão tem um papel que é do Ricardo, tem todos os números de protocolo que ele pediu na prefeitura, a limpeza do terreno, tem o nome da pessoa com quem ele conversou no telefone. Inclusive, você me disse, né, Ricardo, que recentemente vieram, limparam um terreno na frente da sua casa, foram embora e esse continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não limpa. Eles não limpam, não vêm, não tomam nenhuma procedência para fazer essa limpeza. E foi mais de, como a moça falou, mais de três anos, né, não limpa. É difícil. E quando vieram e limparam aquele ali, você questionou, falou, mas gente, esse daqui já faz um tempão e vocês não vão fazer nada? É, eu liguei lá, a moça me passou de novo o processo, liguei na vigilância, da vigilância me passou, liguei para a ambiental. A ambiental foi, me jogou eu para a numeração lá da secretaria de limpeza. Aí eles falaram que ia pôr o processo lá de limpeza em dia, mas depois eles vieram e limparam, aí eu fui e liguei de novo. Aí você falou que já não sabia mais como é que estava. É um descaso total. E é um terreno particular e o proprietário não quer nem saber, né? Porque não mora aqui, né? Então não tem problema. Não vem nem ver como é que está. Se construir, se está abandonado, se não está, é desse jeito. Não vem de jeito nenhum. E Valentim, o pior, ó, além do mato estar muito alto, não tem calçamento, né? Não tem calçada aqui, ó. Porque o correto, o que seria? O proprietário do terreno, além de fazer a manutenção da limpeza, claro, pensando nos vizinhos, fazer um muro aqui para impedir que o pessoal jogue lixo também ou qualquer coisa do tipo e faça calçada. Não tem calçada para os moradores andarem aqui, ó. Eles têm que passar no meio da rua. Uma situação muito complicada. E vocês, claro, ligaram para o Balanço Geral, a gente veio aqui. E aproveita, então, pede para o pessoal dar uma atenção para vocês. É, tem que dar uma atenção, né? Porque está difícil. Todo dia tem que ficar batendo cama lá, lençol, para ver se não tem bicho. E é chato isso. Queria que desse uma atenção nisso aí, porque, ó, está difícil. É um caso muito ruim para a gente que paga tudo em dia e ter esses descasos lá na prefeitura, lá na vigilância sanitária. Realmente, esse terreno está colocando em risco a vida dos moradores. Porque você imagina se uma aranha desse tamanho pica uma criança. Dona Sônia disse que tem dois netinhos que ela cuida na casa dela. Você imagina se um animal desse pica uma criança. O que acontece? Então, só falando mais uma vez o endereço aqui desse terreno. É a rua Salvador Chicarone, Jardim São Francisco, do lado do número 102. Então, a gente pede aí, faz um apelo para o pessoal da prefeitura, dá uma solução para os moradores aqui. Com imagens de Carlos Martins, Rafael Ribeiro para o Balanço Geral. Rapaz, impressionante mesmo esse caso, hein? Bom, em nota, a Vigilância Ambiental informou que o terreno foi limpo nos meses de fevereiro e março. E comunica que vai notificar o proprietário de novo para que ele faça a limpeza dos lotes no prazo de 10 dias após o recebimento dessa comunicação, de acordo com a legislação municipal, sob pena de aplicação de multa. Mas olha isso aqui, hein? O dono desse terreno é espírito de porco mesmo, o maluco lá, hein? Olha lá, olha só a quantidade de animais que vão aparecendo, as aranhas que eles vão pegando, e falam, não, peraí, né? Não é aquela história de pegar a aranha, tirou uma foto, guardou, ou colocou lá, né? Não, estava ali, eu falo, peraí, então, aqui que eu vou pegar agora, por conta que é a aranha, assim. Está aqui, olha, no terreno. Está aparecendo nas casas, está aqui, olha. Olha só a situação do terreno. Isso porque, segundo a Prefeitura, houve já a poda em março e em fevereiro. E está assim de novo, nós estamos em maio, e olha a situação do terreno de novo. Vai lá, olha, todo dia aparece uma aranha dessa e tem criança na casa vizinha, né? Olha aqui a situação. Ninguém quer esperar acontecer o pior. Então, Prefeitura, mete a caneta de novo, mas com força nesse dono desse terreno aí, para que ele faça a limpeza o quanto antes, porque deixar desse jeito, aí não dá. A Prefeitura disse que já mandou a notificação, se não limpar, é aquela história, limpar e meter o garfo nele, para ele pagar o que ele tem que pagar.